bom dia galerinha seja todo bem vindo ao canal é rapicultura vai galerinha vamos fazer aqui uma pequeno manejo vamos fazer um grande manejo mas não vou poder mostrar para vocês que o vídeo vai ficar extenso demais nós vamos fazer a transferência de uma abelha aqui para uma caixa nova que ela está no muco né galerinha galerinha que estão chegando agora deixa o like compartilha com os amigos acionam o sininho e agradeço de coração a cada um de vocês que estão presente aí no canal é rapicultura lembrando a todos vocês que graças a meu bom deus e graças a vocês que estão fazendo parte já consegui monetizar o canal graças a deus e ramaluta gostaria de deixar um abraço especial para uma amiga que está passando por uma dificuldade amiga vandinha vandinha se você ver esse vídeo ou se alguém tiver contato com você siga firme não desanime o problema que você está passando agora deus vai superar você vai superar deus vai ajudar você superar venha fazer parte da da live com a gente aí vandinha se achou agradeço de coração por você tá dando força para mim até agora e eu queria muito lhe ajudar aí é uma palavra amiga que eu posso dar para você agora siga firme não enfraqueje que deus é que vai dar vitória olha aqui as abelhas chegando perto de mim abração meu amigo vandinha que deus abençoe um abraço especial também para um amigo aí que também não tem canal isaia costa marinho e seu filho igor e seu filho eric que abração do erra apicultura para todos vocês vamos para o vídeo e aí galerinha vamos aqui iniciar a transferência vamos transferir essa abelha dessa caixinha para essa caixa de cimento aqui galera já fizemos o procedimento já passamos folha de mato por dentro aqui ó para tirar o cheiro do cimento vamos para transferência vamos mais para o texto que o mesmo quadro tinha 3 quadros de quatro aqui solta aí do dois lados E aí galera, processa aí Essa é nova? Pega lá, pega pra mão aqui Continua mais fácil, joga pra lá Joga eles pra lá, pro canto Processa aí, as abelhas estão zangadas demais Não mexendo com as outras também Vai dar certo Vai galerinha, vamos tirar mais dois Pode soltar a faca, pega um dois Um com a mão e pega um lado do outro Vai galerinha, vamos colocando aqui Processa assim, galera Olha o processo aí, galera O irmão tá fazendo o processo aí Tira com tudo Vai, a cria galera, como a cria tá show Coloca aí Vamos colocar aqui, ó Desce, olha Cria, não tem muita cria Essa abelha aqui, galera A abelha dá uma divisão nossa já, viu galerinha Tira os outros aqui, coloca aqui também Vai galerinha, o processo é assim, galera Olha aí, galera, olha aí, show galerinha Que coisa linda Tirando um por um, muita cria galerinha O lapiado tá ficando fantástico, galerinha Tá show de bola É, bota o quadro aqui no meio já Isso Aí galerinha, meu irmão vai colocar um quadro de cera no meio Que só tem cinco quadros Nós temos que completar dez quadros Aí vamos botar um de cera no meio Aí logo, logo nós vamos trazer mais cera pra ela Essa abelha é boa A abelha é uma abelha nova, uma abelha boa Olha como é que fica aí, galerinha Olha aí Coloca um aí Coloca um bem aqui e intercala Galerinha, tem dois quadros de cera Vamos intercalar Vamos colocar um aqui Ela é uma abelha muito grande A rapidinha ela puxa Trage o outro Coloca o outro aqui e coloca o outro lá Galerinha, show galerinha Nosso trabalho é esse aqui, galera Não tem que eu filmar pra vocês 100% porque fica muito grande o vídeo Mas o nosso trabalho é esse aqui Esse aqui é uma transferência do núcleo com a caixa padrão, galerinha Agora, galera, nós botemos dois quadros de cera nova nela Agora vamos botar o outro quadro de cera que tem lá Aqui e o dois quadros vai ficar no meio O dois quadros vai ficar no meio Meu irmão vai tirar ele agora aqui E vai trazer pra cá Vamos colocar aqui Aí ela vai ficar faltando três quadros só, galerinha Olha, galerinha, como é que tá O quadro novo, galerinha Com certeza a rainha já veio num desses quadros já, galerinha Aí sim É cera nova, galerinha Cera que a gente botou Ela já tá puxando aí, ó É isso aí, galerinha O processo é esse Vou fazer o resto do processo com a rede Depois eu mostro o final pra vocês Pronto, galerinha O processo O processo concluído Com sucesso A beleza já tá aqui, galerinha Já tá aí, já, viu Gratidão a cada um de vocês Pra participar desse canal Deixa o like Compartilha com os amigos E é isso aí, galerinha Nós coloquemos sete quadros, viu, autor Ficou cinco quadros pro Kia Que é o cinco quadros que tava no Nuno E coloquemos mais dois quadros de cera nova Compartilha com os amigos